Oi Laura, tudo bem? Oi pessoal, meu nome é Virgínia, eu tenho 29 anos e tenho quatro filhos. Eu estou aqui para falar um pouquinho de como o curso Pari Feliz foi importante para mim na busca pela minha quarta filha. Os meus três primeiros filhos nasceram de cesariana e mesmo antes de eu engravidar da quarta, eu já pensava que eu queria alguma coisa diferente. Eu ficava me perguntando se ia ser realmente necessário passar por uma cirurgia de novo para ter meu bebê. Eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria ver meu corpo funcionar. Eu não acreditava que não era possível, que um corpo que carrega nove meses não é capaz de dar à luz. Então, mesmo antes dela nascer, de eu engravidar, eu já tinha procurado um bom médico aqui em BH, na minha cidade. Eu pesquisei bastante sobre isso, porque eu sabia que não seria fácil, não era qualquer médico que ia topar. Eu pesquisei muito e encontrei um médico muito renomado aqui na minha cidade, de parto normal, parto humanizado, e que me fez um acompanhamento excelente, fantástico durante a gestação. Me indicou uma equipe com quem ele trabalha de enfermeiros obstetras maravilhosa também, que foi muito importante para mim. E me passou muito conteúdo, muito material para estudar, e me indicou que eu fizesse um bom curso de gestante, um bom curso de preparo para o parto. Mas aí veio a pandemia, e o que eu tinha era a internet, não tinha mais muita coisa, muita opção. Os cursos aqui da minha cidade foram feitos todos online também, eu tinha essa possibilidade de fazer online, mas enquanto eu me preparava, e procurava, e aproveitava o tempo da pandemia, através de indicações do próprio Instagram, eu cheguei no perfil da Laura, né? E comecei a maratonar o conteúdo que ela tinha lá, conteúdo de YouTube, de IGTV, enfim. E eu amei, assim, eu fiquei muito apaixonada com a forma como ela passava, né? Assim, o conhecimento para a gente. Eu sabia que no meu caso eu precisava muito de conhecimento, e de muito conhecimento, para que eu não fosse, enfim, para que eu soubesse muito bem, assim, onde eu estava entrando, digamos assim. E eu gostei, eu me identifiquei muito com a forma como a Laura explicava, como ela passava com clareza e objetividade, falando de cada fase, cada detalhe, dicas práticas de como otimizar, né? Enfim, tinha uns videozinhos curtos no Instagram dela, que falava assim, enquanto você descansa, você pode ajudar o seu bebê, enquanto você está sentada, você pode ajudar o seu bebê. Coisas que em nenhuma gestação eu nunca nem tinha ouvido falar, não sabia nem como funcionava. E mesmo sem conhecer, na época ela ainda não tinha lançado o curso, eu já ficava muito impressionada com a riqueza de detalhes do conteúdo que ela passava. Porque nos outros, eu até fiz um outro, na minha primeira gestação, na verdade, eu fiz um curso de gestante, mas assim, bom, mas não era assim tão detalhado. E aí, quando ela lançou o curso Parir Feliz, eu não tive nem dúvidas. Eu falei, é esse mês que eu vou fazer, já que tem que fazer online, vou fazer com quem eu gosto. E aí, foi assim, uma surpresa mais do que positiva, porque além de todo o conhecimento que eu adquiri para o dia do meu parto, foi muito fundamental para a minha gestação. Porque o saber o que estava acontecendo comigo em cada fase, o que me esperava na próxima fase, e isso foi me deixando muito tranquila e eu não fiquei ansiosa, sabe? Eu não tinha ansiedade. Isso tudo culminou, eu comprei também o outro curso que ela lançou, o Parir Sem Medo, junto com a Cássia. Então, eu fazia os exercícios de respiração e os exercícios de alongamento que ela sugeria. E isso foi me trazendo uma gestação muito saudável, tanto física quanto emocionalmente. E foi muito, muito importante para mim, especialmente na retinha final, nos pródromos, porque eu tive uns pródromos bem enjoadinhos, assim, eu fiquei vários dias com pródromos, com contrações, eu falava, agora vai, agora vai. E toda vez que a ansiedade começava a bater, eu lembrava das aulas do curso, dela falando, calma, é assim mesmo. Então, é preciso que o corpo passe por esses pródromos, por esse tempo de latência, e é importante para o bebê, para o colútero, para facilitar o trabalho de parto. E isso fazia com que as coisas fossem ficando, assim, um pouco mais leves. Eu entrei em fase latente do trabalho de parto numa segunda-feira, e eu tive uma fase latente bem prolongada, eu já estava com 40 semanas e 3 dias, não queria precisar induzir o parto, porque, por conta das 3 cesarianas, então, quando a fase latente realmente começou, as contrações já, assim, um tanto quanto doloridas, eu já sabia que elas eram diferentes, eu sentia que elas eram diferentes dos pródromos, mas eu fui ficando feliz, e eu me esforcei para lembrar de tudo que eu aprendi no curso dela. Eu me lembro que eu passei a tarde da segunda-feira com contrações bem esparsas, mas já bem vigorosas. A minha doula veio aqui para casa, meu marido estava aqui comigo, e aí, quando chegou a noite, o início da noite, elas já estavam de 10 em 10 minutos, e eu fiquei aqui, num clima super gostoso, de espera, de expectativa, e eu me lembro de ter aproveitado para ver alguns videozinhos do curso ainda. A madrugada entrou e eu não consegui dormir, porque aí elas começaram a vir de 10 em 10, depois 8 em 8, depois 7 em 7, então, meu marido foi dormir, a doula foi dormir, e eu fiquei aqui na sala acordada, e vendo os vídeos do curso, assim, entre uma contração e outra, e eu lembrava dela tentar falar, tenta descansar, então, eu ajeitei o sofá aqui de modo que eu conseguisse dormir um pouquinho entre uma contração e outra, e isso fez muita diferença. Eu fui para a maternidade cedo, de manhã, já, meu médico não queria que eu esperasse muito tempo, né, em virtude das três cesarianas prévias, mas eu cheguei lá já com 5 centímetros de dilatação, e uma equipe muito boa e muito segura, assim, bateu um medinho, mas eu tentava me lembrar ao máximo daquilo que eu tinha aprendido, e eu imprimi todos os cartazinhos que elas disponibilizaram no curso Paris Sem Medo, então, eu coloquei lá, fiz uma decoração na sala de parto, na sala de parto, então, todas as vezes que eu começava, assim, a me sentir amedrontada, eu olhava, eu lia, e eu me esforçava para me lembrar de tudo que eu tinha aprendido no curso da Laura, e o meu obstetra tinha me recomendado que eu segurasse o máximo a analgesia, porque o ideal era um parto natural, mas que eu conseguisse segurar o máximo, até pelo menos 8 centímetros, a questão da analgesia, para que não mascarasse um risco de rotura uterina, que era uma complicação grave no meu caso, e eu falei, tudo bem, vamos ver se eu vou conseguir chegar até 8, né, e eu me lembro de ter utilizado muitas das técnicas que eu aprendi no curso, de movimentação, de balanço de quadril, de vários, tem uma aula de posições para o parto, assim, que todas as vezes que eu estava sentindo muita dor, eu falava, eu preciso mudar de posição, e lembrava de alguma posição da aula, e eu só sei que eu consegui aguentar até 9,5 centímetros para tomar analgesia, tomei uma leve analgesia, e, enfim, no frigir dos ovos, eu acabei tendo uma pequena complicação, a minha bebezinha começou a entrar em sofrimento fetal, meu médico tentou, né, a gente tentou de todas as maneiras, que encaminhasse para um parto normal, mas, nem sempre as coisas saem como a gente planeja, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, o meu médico fez a parte dele, e tem uma aula no curso da Laura também, no Parir Feliz, que fala muito sobre isso, sobre quando o parto não sai como planejado, e o mais importante, no fim das contas, é que eu precisei de uma cesariana para que ela nascesse, mas foi uma cesariana, a única indicada, a única bem indicada das minhas quatro, e muito consciente, eu cheguei nela sabendo que eu fiz o que eu podia, eu vi que meu corpo funciona, e foi muito enriquecedor passar por tudo isso, e eu tenho certeza que, se Deus me abençoar com mais uma gestação, eu com certeza espero que a Laura até lá esteja fazendo e liberando o curso Parir Feliz, porque a diferença que fez, não só no meu trabalho de parto, mas na minha gestação como um todo, para mim foi muito importante, então é isso, não pensem duas vezes, podem comprar o curso e fazer, porque vale muito mais do que, acho que qualquer curso presencial, que eu já tinha feito, então é isso, muito obrigada Laura, tchau, tchau.